Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estude Bateria. E hoje começamos um novo quadro que vai trazer produtos novos, antigos e interessantes. Se você não conhece algum desses produtos, com certeza você vai se surpreender, vai gostar e até mesmo vai ser uma nova possibilidade de, quem sabe, inserir o seu setup de bateria, do seu home studio ou em qualquer situação em que você ache interessante algum desses produtos. E para começar essa série de vídeos, eu vou trazer hoje um produto muito interessante e inovador da Yamaha, chamado EAD-10. O EAD-10 simplifica o que seria uma microfonação complicada, que exige kit de microfones, cabos, mixer e experiência com PA. Apenas acople a unidade do sensor do EAD-10 a qualquer bumbo de bateria acústica e você terá um som estéreo de alta qualidade de todo o seu kit. Ele também transforma instantaneamente o som do seu kit de bateria acústica em um som híbrido, eletrônico, digital, com sons sampleados e efeitos de ótima qualidade. Com o aplicativo gratuito para iOS e Android, você grava, edita e envia vídeos seus tocando bateria. O EAD-10 aprimora todos os aspectos da sua bateria, como você pratica, grava e se apresenta ao vivo. Com ele, você pode explorar ainda mais a sua bateria. Falando um pouquinho sobre os seus principais recursos, nós podemos falar inicialmente do seu sensor. O sensor do EAD-10 consiste em um microfone estéreo XY e Tigers especialmente desenvolvidos que permitem captar de forma balanceada o som de toda a bateria, apenas acoplando o sensor no meio do kit. Recém-desenvolvida, a cápsula do microfone é resistente ao ruído e a pressão sonora ultra alta, sendo perfeita para gravação de bateria. O sensor inteiro, incluindo a grade que protege a cápsula do microfone, incorpora um design acústico que ajusta as características de diretividade e frequência. O pré-amplificador vem com peças personalizadas e o próprio microfone foi projetado para extrair a fecha dinâmica máxima da bateria e, ao mesmo tempo, achar o equilíbrio ideal para gravação com sons claros e dinâmicos. Além disso, a gama de sons que podem ser criados foi bastante expandida graças aos sensores, que combinam os sons de bumbo com uma fonte de som PCM. A simplicidade e a qualidade do EAD10 é resultado de uma tecnologia que só pode ser desenvolvida por um fabricante versátil com conhecimento nas características dos instrumentos e microfones. A unidade principal do EAD10 visa facilitar o uso. O lado esquerdo tem botões grandes que podem ser ajustados no meio da apresentação, de forma que seja fácil acessar as funções do controle principal, com volume e scene predefinida. Foram adicionados indicadores LED aos controles predefinidos de reverb, efeito e trigger de sense, deixando-os ainda mais visíveis. Isso facilita a leitura das configurações, bem como um ajuste rápido e intuitivo. Mesmo nos palcos mais escuros, os botões e a tela de LCD à direita permitem ajustes ainda mais detalhados. Também foi desenvolvido um amplificador de alto desempenho para fone de ouvido, criado especialmente para esta unidade. Tem potência e desempenho tão bons que cobre até os sons dinâmicos da bateria acústica. E a unidade ainda vem com variados efeitos e fontes de som PCM de alta qualidade, usados nos instrumentos musicais eletrônicos da Yamaha. Além disso, a tecnologia de detecção de trigger da bateria eletrônica agrega valor à bateria acústica, que vem um instrumento totalmente novo. O mecanismo do EAD10 captura e monitora com alta qualidade os sons de toda a bateria, bastando conectar o sensor ao bumbo. Com apenas o botão da unidade principal, você controla vários elementos e altera o som da bateria do jeito que quiser. Além disso, é possível conectar um smartphone ou tablet diretamente no EAD10 para tocar com suas músicas favoritas salvas no seu celular. Basta um cabo auxiliar ao cabo USB. Além disso, usando o aplicativo Reck & Share para Android ou iOS, grave e compartilhe, você pratica suas músicas favoritas com o metrônomo ou grava, edita e envia áudios e vídeos para redes sociais. EAD10 ao vivo Com um alto-falante ligado ao terminal de saída, o EAD10 pode ser usado como PA simples. Você não vai mais gastar tempo microfonando a bateria durante um show. Além disso, com a memória USB, é possível gravar até 90 minutos da sua apresentação na bateria. É possível também expandir com outros pads e sensores até em seis. Ele aceita até seis pads e sensores para captar outros sons. Isso possibilita incorporar sons de percussão, sons eletrônicos, até mesmo loops à sua bateria acústica. Outra função interessante é a função talkback, que a voz do baterista pode ser capturada pelo microfone do sensor, usando os botões na unidade principal ou o pedal. Essa função pode ser usada em várias circunstâncias, como na criação de vídeos e em vídeo-aulas. Outra coisa também, você pode colocar o EAD10 juntamente com peles mudas e pratos furados, aqueles pratos que têm a dinâmica reduzida. E utilizar os efeitos que vão assemelhar muito à bateria acústica. Combine o EAD10 com a bateria usando peles mudas, mesh heads e pratos de baixo volume. E você terá um instrumento totalmente novo. Com sensores conectados a cada peça, o microfone do sensor transforma o som cruz, incluindo dos pratos, em PCM. O volume da própria bateria continua baixo, mas você ouve uma bateria bem realista pelos fones de ouvido e alto-falantes. A configuração que remete a um kit de bateria real resulta em uma apresentação mais realista do que nunca. E agora, para finalizar, falando algumas características do EAD10. É um módulo de bateria eletrônica que aprimora a forma de praticar, gravar e tocar com sua bateria acústica. Possui 40 cenas predefinidas e 200 do usuário. Você pode configurar até 200 configurações diferentes. Outra coisa, basta apenas conectar o sensor EAD10 ao bumbo para captar o som da bateria em geral. Com o aplicativo gratuito para iOS, você grava, edita e envia vídeos seus tocando bateria. Bom, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste novo formato de vídeo. Eu vou trazer muitos produtos interessantes. Alguns lançamentos, outros clássicos que não podem ser esquecidos, que fazem parte da história da bateria. Além de, esse quadro tem a finalidade de complementar ainda mais a importância que todo o contexto musical e baterístico tem. Não são apenas os rudimentos ou métodos, mas estudar, conhecer bateria envolve diversos assuntos. Tecnologia, pele, tambores, construção, merchandising. Então, tudo isso faz parte de estudar bateria. Se você gostou, deixe o curtir, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe. E é isso pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri